Se Liga A felicidade é a gente que faz Sinto cheiro de maldade Sempre chega tarde, não dá E vem me dizendo que não quer brigar Mas eu vou te provar que estou certo Teu ex-namorado chegou E aí, olha só o jeitinho que você ficou Tá sem graça e estranha comigo Sei que tá me dando um pedido Tá abusando de brincar de amor Eu tô te sacando Concedendo alguma coisa, tá rolando Te bombeira Tá pensando que eu tô te bombeira Eu tô te sacando a noite inteira Tô ligado que ele fica te olhando Vamos nós Te bombeira Tá pensando que eu tô te bombeira Eu tô te sacando a noite inteira Você tendo alguma coisa, tá rolando De bombeira De bombeira Eu tô te sacando a noite inteira Tô ligado que ele fica te olhando Vivo, abre logo o jogo Sei que já não pode parar A felicidade é a gente que faz Sinto cheiro de maldade Sempre chega ao tal que não dá E vive dizendo que não quer brigar Mas eu vou te provar que estou certo Teu ex-namorado chegou Eu tô te sacando a noite inteira Sem graça e estranho comigo Sei que tá me dando um pedido Tá abusando de brincar de amor De bobeira! Truma no bagô! De bobeira! Com certeza alguma coisa tá Tá, que dá, que dá, que dá De bobeira! Agora a gente vai dar um breco aqui no palco Só a galera vai cantar juntinho De bobeira! Vem que tem De bobeira! Eu De bobeira! Com certeza alguma coisa tá Tá, que dá, que dá, que dá De bobeira! Alô, alô, caramelo Mais sorte, mais sorte Todo mundo de bobeira Você fez alguma coisa? Sempre rola alguma coisa, né? Sempre Por quê? Impressionante Mas você gosta? Me chama? Juntinho? Sim Fico olhando, sim Tá pensando que eu tô de bobeira Eu tô sacando a tigreira Você fez alguma coisa? Tá morando De bobeira De bobeira Eu tô sacando a tigreira Obrigado que ele fica te olhando Abra o olho, danada De bobeira